Bom dia, bela adormecida. Ih, você preparou um café da manhã? Eu quero mimar você. Não. Toma cuidado porque você está me acostumando mal, João. Não, olha, eu não posso, tá muito tarde. Eu tenho que ir. Eu adorei que você tenha passado a noite comigo. Eu também fiquei muito feliz de dormir ao seu lado. Uma felicidade que não me lembro de ter sentido já faz muito tempo. Obrigado pela noite que ficamos juntos. Foi uma inspiração especial. João, gosto muito do seu jeito de ser, do que você fez com a sua vida. E pensar que isso, em grande parte, eu devo ao Nelson. Como? Quando fui implorar para sua irmã não se casar com ele. Como você sabe, ela me desprezou. Mas isso foi o que impulsionou a me superar. A fazer alguma coisa da minha vida. E, na verdade, pela vitória, me tornei outro. Não. Não, você não é outro. No fundo, ainda é o mesmo Carlos. Conseguiu ser o famoso diretor de cinema João Constantino. Mas eu vejo seus olhos e posso sentir a bondade do rapaz que, entre uma brincadeira e outra, me chamava de Adrianinha. Adrianinha. Te lembra? Eu lembro. Desculpe, agora eu tenho que atender o telefone. Alô? Malu! Que surpresa! Claro, eu estou aqui no país, na terra da sua mãe. É, nesse país surreal. Eu vou fazer o meu próximo filme. E como vai? Maluquinha como sempre? É, é, é. Eu estou muito feliz com o projeto. Não seria uma má ideia se você se animasse a vir. Claro que sim! Um abraço para você. Tchau. Ela é maluco. Uma esplêndida atriz e cantora. Adriana? 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 Por que que ela foi embora? Será ciúme? O primeiro sintoma do amor. É, 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 é Tchau, tchau.